Flávio Fortunato, quais são os eventos mais importantes que podemos observar e documentar em Marte através do telescópio? Ele gostaria de uma lista dos principais. Então, uma observação sistemática de Marte, ela atinge atmosfera e capas polares, principalmente. E, às vezes, algumas alterações nas manchas escuras, que compõem as chamadas manchas de albedo, que fazem parte da cartografia marciana. Essas manchas, às vezes, mudam a conformação delas, se alteram o formato delas, às vezes, aumenta o contraste, às vezes, diminui, às vezes, ficam claras, às vezes, ficam escuras demais. Elas sempre tiveram algumas alterações, nunca foram alterações radicais, mas alterações leves, relativamente leves, elas sempre tiveram. Isso é um dos projetos de observação de Marte ao telescópio. Outro projeto, a atmosfera marciana. Apesar de Marte ter uma atmosfera muito rarefeita, 1% da pressão atmosférica da Terra, muito rarefeita, mas ela faz nuvens. É suficiente para fazer nuvens. E tem nuvens de vários tipos. Nuvens de água, nuvens de gás carbônico e nuvens de poeira. Então, quando a gente faz trabalho de observação em Marte, a gente fica atento a esses tipos de nuvens, sabe? E elas correspondem à sazonalidade também. Então, quando surgem nuvens em Marte, você observa qual é a estação do ano que Marte está passando. E olha que coisa interessante. Agora, lembrei de outra coisa que aconteceu com a gente. Eu ainda estava junto com o grupo de observadores de Marte, que fazia a observação marciana 24 horas por dia. Veja bem, isso não ocorre o tempo todo. Só quando Marte se aproxima da Terra. Ou seja, a gente consegue fazer isso em torno de uns 4 meses, mais ou menos. É uma janela de 4 meses que se repete a cada 2 anos, em média. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma importância desse tipo. observação de nuvens feita de dentro de casa, através de um telescópio, que eu mesmo fiz, que eu mesmo fiz na mão do telescópio. Eu consegui registrar nuvens orográficas em cima dos vulcões marcianos, antes da época que devia surgir. Mas acontece com as nuvens orográficas, quando elas começam a surgir, é porque Marte está com uma temperatura suficiente para fazer com que as nuvens de água se formem. É que aí entra um outro detalhe. É que, na verdade, as nuvens marcianas são feitas de gás carbônico. As nuvens, uma boa parte é feita de gás carbônico e água. Mas aí vocês falam assim, essas nuvens, elas fazem precipitação, elas vão para o solo, não vai. Isso, quando o inverno avança em uma das suas hemisférias, parte do gás carbônico, ela se condensa na superfície de Marte, nas regiões polares. E as de água se condensam também. Então, formam duas camadas, uma de água e outra de gás carbônico. As de gás carbônico são as que sublimam primeiro. Então, do gelo para o gasoso, que é a sublimação, as gás carbônicas são as primeiras. E as de água são as que vêm depois. Ou seja, isso quando a capa polar está se aquecendo. Ou seja, quando está indo na direção do verão. E as capas polares de Marte, elas sublimam tudo, sabe? Elas quase zeram, mas não zero. Elas quase desaparecem. Então, de uma capa polar imensa, elas chegam a ficar uma capa polar minúscula. Mas todo o ano marciano, há a formação da camada de gelo de gás carbônico e a camada de água nas capas polares. Então, por exemplo, as camadas de água, quando elas sublimam para a atmosfera, elas formam nuvens de água. Mas elas só surgem quando a temperatura está mais alta. Então, quando sai do inverno e vai em direção ao verão, quando pega uma temperatura mais alta, elas começam a formar nuvens de água. E as nuvens mais famosas, as nuvens de água mais famosas, são as nuvens orográficas, que são nuvens que surgem no topo dos vulcões marcianos. Bom, como elas obedecem uma sazonalidade, ou seja, a estação do ano, então elas surgem dentro de um momento em que é esperado. Numa das oposições marcianas que nós observamos, nós observamos também que as nuvens de água surgiram antes. O que significa o quê? O quê? Que Marte estava enfrentando um calor a mais na sua atmosfera. Estava mais quente do que eu esperava. Algum efeito atmosférico de estufa surgiu para que as nuvens orográficas surgissem antes do tempo. E elas começaram, elas formam umas manchinhas redondas em cima dos vulcões. Então elas formam imagens que dizem assim, chamam imagens em dominó, em bolinhas de dominó, das pedrinhas de dominó. Coloca aí o mulambo, procura aí, coloca assim, nuvem orográfica marciana. Nuvem orográfica em Tarsis. Tarsis. A região de Tarsis é a região que tem os grandes vulcões marcianos. Tarsis é TH. Os principais vulcões marcianos. Inclusive o Monte Olimpos também é ali perto. Então elas formam nuvens orográficas em cima. E isso, como eu disse, você vê, isso partiu de onde? De sondas em cima de Marte? Não. Foi numa época que não tinha sondas. Mas nós registramos isso pelo telescópio. De casa, gente. De casa. Você vê como é importante a nossa participação amadora. amadora na observação de Marte. Na literatura dos fenômenos atmosféricos de Marte. Ele está tentando mostrar... Eu vou ver se tem uma, aquela segunda ali, acho que já dá, viu? Não, espera aí. A região de Tarsis está aí, olha. É que esses... É que aqui... Espera aí. Geralmente tem nuvens, mais imagens melhores. Levanta essa imagem, só para mim ver. É, só para mim ver, tem mais foto. Não. Não. Essa aqui, não? Não, né? É... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Essa aqui, ó. Aí tem. Aí aparece. Aqui, ó. Cloud Day em Mars. Aí, ó. Coloca essa aí, ó. É. Tá? Então, ó. Aqui está os vulcões. Né? Aqui os vulcões. Tá? Então, elas formam, geralmente, em cima, no topo dos vulcões, no final da tarde. Tá? Normalmente é assim que acontece. É o final da tarde, marciano. Isso. Tá? E essas nuvens são nuvens de água. Que formam em cima, no topo dos vulcões marcianos. E isso aqui, você consegue ver aqui da Terra? Dá para ver pelo telescópio. Entende? E... E outro fato também que eu falei, né? Que é as capas polares, né? Que eu já até citei aqui. Porque elas têm uma participação ativa com as nuvens atmosféricas de Marte. Mas as capas, como eu disse, elas crescem bastante. Elas ficam enormes. No inverno, tá? E elas sublimam muito a ponto de quase desaparecer no verão marciano. E essa história de formar capa polar e derreter capa polar, isso que alimenta nuvens atmosféricas marcianas de uma forma de acordo com o momento do ano, com a estação do ano, tá? Então, esse estudo é muito interessante, porque você tem uma técnica, tem um conhecimento a respeito e você capta dados durante a observação, né? Assim como hoje em dia dá para fazer fotos muito bem feitas do planeta. Coloca aí, coloca assim, quer ver, ó? É polar cap Mars monitoring. Acho que vai aparecer foto de polar cap. É isso. Mars. Aí coloca monitor... Isso. Coloca aí... Imagens que vai ter... Porque essa aqui são de sondas mesmo, mas dessa aí que deve ter de armadura aí, vamos ver. Deve dar uma descida aí. Ali, ali, ó. Aquela aqui é da... Acho que é da Mars Global Surveio. Não é? Essa aqui é do Hubble. Mas ela mostra muito bem o que eu estou falando. Isso. Essa aqui é o Hubble. Ah, do Hubble. Não, tá. Mas pode abrir essa aqui, ó. Só para a gente mostrar, ó. É, mas essa aqui mostra bem. É que eu... Essa aqui... Bom, são várias imagens do Hubble. Ó, outubro de 96, janeiro de 97 e março de 97, ó. O tamanho da capa polar... Isso. Aqui da capa polar norte, tá? Aqui com certeza no inverno, aqui na meia estação e ali durante o verão. Está vendo como ela derrete? Agora, esse derretimento manda... Tanto a água como o gás carbônico, ela é enviada para a atmosfera marciana e começa a formar as nuvens. E tem nuvens de nascer do sol, que são os limbe-reis, que falam, né, as neblinas de limbo. Ela tem as nuvens localizadas, que se formam, às vezes, por cima de algumas crateras. Então, dentro do Vale dos Marineres, que é aquele sistema de cânions, às vezes tem nuvens que formam ali dentro, tá? Neblinas, sabe? É muito interessante isso, sabe? Você detectar isso. Você simplesmente... Quando você está observando isso, num período de aproximação do planeta Marte em relação à Terra, você praticamente... Você vive em Marte. Você vê Marte como se estivesse morando em Marte. Então, pelo telescópio, você consegue saber o que está acontecendo em Marte como se estivesse lá, né? Isso é demais. Como se a gente estivesse lá. Então, ó, quem quiser se preparar, esse ano, setembro, outubro, é a época de aproximação. A gente chama de oposição. Que é quando Marte vai ficar grande e com o telescópio você vai conseguir ver muito legal, tá? Então, você pode ver calota polar ficar desaparecendo e reaparecendo. Isso é uma coisa. Albedo, que a gente chama, que são as manchas escuras de Marte, que está ligada com o vento que carrega as coisas ali, né? Pelo planeta e tal. E você consegue ver nuvem e tempestade de poeira. Porque o que acontece? Às vezes você observa Marte e você não vê nada. Quando tem tempestade global, igual em 2018, que matou o nosso querido Opportunity. Quando o pessoal olhava para Marte, Marte estava toda uma bolona laranja. Não tinha nenhuma dessas características. As manchas. As manchas, nem os vulcões, nem nada. Ele estava totalmente coberto. Então, isso é um tipo de coisa que você consegue fazer. Então, está aí, ó. Exatamente. Quatro coisinhas aí legais. Quem quiser começar setembro desse ano, vamos ter oposição de novo, né? Setembro, outubro, por aí, né? Então, pode se preparar.